E olha, nos últimos tempos eu tenho dedicado algum esforço a essa coisa da fraude científica e eu mesmo estou, boca aberta, estou aterrorizado. Porque a confiança que nós depositamos no establishment científico é 99% é imerecida. Por exemplo, estou lendo agora esse livro, Buried Alive, Jack Woods. Jack Woods é um ortodontista que foi até o Museu de L'Homme em Paris, onde está a maior coleção de esqueletos de homens de Neandertal. E ele foi lá então medir as arcadas dentárias dos referidos. Foi a primeira vez que se fez essa medição no mundo. O Strick, que foi o guru dele, foi o médico, o dentista que identificou o cadáver do Hitler e da Eva Braun. Era um cara assim de prestígio universal. Ele se chamava o Dr. Krogman. E ele conversou com esse Dr. Krogman sobre o negócio do homem de Neandertal e... E surgiu essa ideia de dizer, não, vamos lá, vamos medir. Essas arcadas nunca foram medidas. Nunca foram radiografadas. Vamos lá. E ele conseguiu entrar no tal do Museu de L'Homme, levando lá os seus equipamentos e fez radiografias. E a primeira coisa que ele descobriu é que todas tinham sido montadas erradas. Isso é, os dentes não encaixavam. Resultado. Aqueles esqueletos todos ficavam sem queixo, que nem macacos. Botando no lugar certo, aparecia o queixo. Até aí o fato. O fato das fotografias falaram, não tem jeito, você desmentiu o cara. Agora, a conclusão que isso nos leva é assim, é o ponto de interrogação. Por que eles fizeram isso? Porque era fundamental mostrar que o homem de Neandertal era um pré-humano. E quando você bota os dentes no lugar certo, aparece o queixo e diz, oh, raios, eles eram humanos, eles eram gente que nem nós. Não eram antropóides, eram antropoi. Resultado, o que aconteceu? O senhor começou a ser perseguido pela polícia. Seguido por tudo que era legal, por agentes. E teve que fugir para os Estados Unidos para não ser preso na França. Então, tem mais um exemplo de fraude científica. Essa é imensa, talvez essa seja maior em todos os tempos. Porque eram todas, todos, Você sabe que todo museu que você vai, tem lá um esqueletinho de homem de Neandertal, mas é feito de plástico. Os originais estão quase todos só lá no Museu de Loma. Ele foi lá, mediu e viu que estava tudo errado. Então, imagina você, você mora, pega lá a sua arcada dentária, e encaixa os dentes tudo para trás, de maneira que parece que você não tinha queixo. Você vira um antropóide, evidentemente. Então, vamos dizer, isto é um argumento contra a teoria da evolução? Ele falou, claro que não. Mas é um argumento contra todos os camaradas que montaram esses esqueletos. E, se a teoria da evolução depende do homem de Neandertal, eu falo, bom, então aí, nesse ponto, está furado, meu filho. E também não interessa as conclusões gerais que nós tiramos disso. Eu acho que pouco importa a gente se posicionar a favor de uma coisa ou da outra. Eu, sinceramente, não acho que a teoria da evolução em si seja antagônica com a estrutura da realidade. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Mas, espera aí, o que é certo é certo. Então, como é que pode acontecer uma coisa desta? Ora, exemplos de fraudes científicas chegam a mim através da internet, porque aí tem milhares de pessoas que me mandam notícias. Pela internet, pelo meu programa de rádio, é? E toda semana, pelo menos, tem duas ou três de novas fraudes científicas. Agora, vocês imaginem o seguinte. Todas as decisões de governo no mundo são escoradas em conhecimentos científicos. A autoridade de última instância é a ciência. Eu digo, mas, espera aí, mas a ciência já pirou. Está maluca, não tem mais critério. Agora, eu estou falando de notícias que me chegam, mas e a bibliografia que existe sobre a fraude e a confusão no mundo das ciências? É uma bibliografia imensa. Eu comecei a comprar livro sobre isso e falei, eu vou parar, porque eu estou começando a ficar com medo. Você está ficando na mesma situação, onde, olha, você está aqui dentro de um avião e quem está pilotando é um sujeito bêbado, louco, tarado, está entendendo? E você não sabe o que ele vai fazer com o seu avião. Então, a humanidade presente está assim. Então, se você pergunta, mas por que nós estamos numa época de tanto descontrole, tudo parece absolutamente incerto? Eu digo, é porque os camaradas encarregados de nos dizer o que é a realidade, não tem a menor ideia do que é a realidade, e nem querem ter, e treinaram para ignorá-la. Ou seja, eles estão investigando coisas extremamente complicadas, extremamente difíceis, que requerem muita atenção, muita exatidão, está certo? E estão fazendo isso sem fundamento ontológico nenhum. Você quer coisa mais perigosa do que isso? Então, acontece que o mundo da ciência virou uma espécie de imenso legionário de Cristo. Se você olha, eles estão falando, agora isso aqui precisa refundar e reestruturar. A ciência moderna também é assim. Também tem que refundar e reestruturar, porque senão esses caras vão nos matar.